e começa agora aqui na TV Cantareira Tribuna Livre a apresentação Roberto Samuel muito boa noite começa mais o programa Tribuna Livre diretamente dos estúdios da TV Cantareira e hoje nós vamos conversar com a pessoa do movimento aqui da cidade de Guarulhos que toda uma população muita gente crianças dona de casa estão envolvidos numa possível reintegração de posse que pode acontecer a qualquer momento então para entender essa questão nós trouxemos aqui um dos líderes que inclusive tiveram na Câmara Municipal essa semana e que houve inclusive uma promessa para uma reunião que deveria ter acontecido hoje nós vamos conhecer então conversar com Anselmo Pires boa noite Anselmo boa noite Samuel boa noite a todos que está acompanhando o programa da TV Cantareira é um prazer estar aqui com vocês né a gente se sente orgulhoso né e parabenizando vocês que pela primeira vez né a gente no movimento moradia estão participando de uma de um programa de TV na nossa cidade bom é a Vila Operária 3 é que tem muitas famílias que podem de repente ficar sem lugar para viver quantas pessoas tem lá Anselmo e como é que está a situação nesse momento então a Vila Operária ele é um praticamente um bairro consolidado tem né a sua vida própria está asfaltado né pela iniciativa dos próprios moradores então para quem conhece aqui não conhece a Vila Operária se for lá vai ver que é um bairro construído mora aproximadamente lá mais acho que eu calculo mais de 600 famílias assim somando né a as duas operárias que tem lá foi dividida a Vila Operária 3 e a 4 e a 5 a 3 né é da parte da torre da alta tensão para cima e a 4 e a 5 é da Mária Antoneira aquela região ali da parte de baixo mas qual é a área que está sendo contestada que inclusive já tem uma decisão judicial para retirar as famílias então Samuel todas as Vila Operária tem processo todas elas né a a que está mais na iminência de ser reintegrada agora que já está com oficial de justiça reintegração é a Vila Operária 3 inclusive essa área já está dentro do plano diretor da cidade já foi gravada como ZEIS né na lei de 2007 ainda né na era do governo Eloy Pietá né foi 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 regularizado essa área como área de interesse social né ZEIS significa zona especial de interesse social né e então essa área não tá tá correta tá pronta para ser assim para as pessoas morarem mesmo já tá destinada para fim de moradia bom então ela mais pode a qualquer momento essa essas famílias serem retiradas embora esteja tudo regularizado não está na posse dos moradores é isso Anselmo? Exatamente o que o que ficou faltando fazer é a regularização pró moradores e para que isso acontecesse o seguinte quando as áreas de ocupação na cidade a a Câmara faz uma lei né que muda a a destinação então só para recapitulando aí o Samuel é o seguinte o loteamento da Vila Operária é o loteamento da lei 6766 que é o antigo loteamento tradicional entendeu? Então é o seguinte então a cidade de Guarulho é uma cidade tem mais de 600 favelas então nós no movimento fizemos um uma mobilização para que essas áreas ela fosse colocada como área de interesse social o que isso quando a área ela gravada como era de Zez ela deixa de seguir a lei antiga que a lei 6667 que ela tinha um ela tinha um um regulamento que a pessoa não pode usar tem que ser no mínimo 125 metros tem que ter um espaço para a rua e calçada da forma que está como Zez você pode regularizar do jeito que está você não precisa desmanchar a as casas para corrigir então você corrige ela na lei do estatuto da cidade que é do plano diretor né enfim e foi feito isso agora ficou faltando uma etapa qual seria a etapa é regularizar a titularidade da área quer dizer a parte é regulação ela começou a ser feita mudou a destinação do loteamento daquela parte de cima então quer dizer não precisa mais desmanchar para corrigir o loteamento agora o que ficou faltando foi acertar o direito da propriedade da área que isso aí não foi é isso que está pegando hoje né quer dizer assim a prefeitura adiantou uma parte mas ficou faltando a outra parte que é os moradores e proprietários e isso a gente tentou negociar né com a imobiliária junto com a prefeitura em 2009 nós não conseguimos avançar na negociação entendeu então por isso que a continental ela está novamente pleteando né a reintegração da área porque porque ela queria negociar com a prefeitura então ela tinha um objetivo qual o objetivo da continental era que regularizasse toda a vila operária como área de zeis para que para que pudesse ela sair né ela não precisa desmanchar o loteamento para comercializar com o morador mas só que não nós não conseguimos naquele momento avançar essa negociação então uma parte correu ficou certa foi regularizou a outra parte não gravou como zeis por isso que a continental ela ela segue na reintegração porque a flor o acordo era o que era gravar todo o tratamento como zeis mas como não foi gravado então eu continuo com a com a reintegração bom para quem não conhece a vila operária é sente você e no sentido bairro do centro sentido bairro seria na reshanicute depois do sonda ao lado esquerdo é isso exatamente o lado esquerdo ali na entrada do cabo sul é para quem não conhece né tem ali passos condomínio mercado sonda nem e assim ali por diante bom eu queria que você me contasse mais ou menos como é que começou essa história da vila operária algumas pessoas me disseram que ali não é uma ocupação outros me disseram que uma espécie de grilagem me conta quando é que começou é o loteamento parece que não houve inicialmente um loteamento regular me explica como é que começou quando é que começou essa ocupação da vila operária ali na região é do depois do sonda então antigamente era uma área era uma gleba de área ambiental ambientalmente existia lá algumas algumas águas capoeirão tal e um pulseiro chamado vicente paula pinta e a sua família é eles passaram morar na área cuidar não tinha um caseiro que tomava conta daquela propriedade ali e eles cuidavam eles cumprir a função social da propriedade e em 79 a continental ela aparece né e vai ao cartório registra o a propriedade é a planta de loteamento da área e nesse momento pra cá ela entra com a ação contra a família do vicente paula pinto dizendo assim ó eu sou proprietária da área né foi lá inclusive manifestou teve um conflito dando derrubando cerca enfim e ela apresenta um documento dizendo a sua proprietária comprei da da família charles randell né que é uma família norte americano e que essa propriedade foi registrado no primeiro cartório no décimo cartório de guarulhos na área da penha décimo quinto décimo segundo na penha segundo é então ela registrou essa escritura lá depois foi transferido para guarulho primeiro cartório de guarulhos e em 80 94 ao a família vicente paula pinto ele entra com pedido de manutenção de posto da área e ele contrata um advogado chamado vicente é o manuel cantadeiro que era advogado da do da do espolho que hoje é falecido né o vicente paulo então tem a sua esposa seus filhos e então exenta com a manutenção de posse numa área de 84 84 mil metros 700 né metros quadrados e ele ganha ele ganha em 94 o direito da posse de toda essa área né ele ganha o direito de morar lá sabe e a continental perde pra ele ele entra contra a continental e ganha a posse da continental a continental por enquanto continua sendo a proprietária só que o direito de posse de morar de viver ali é desses é desses herdeiros da família vicente paula pinto o manuel cantadeiro fez um acordo né se ganhasse essa sentença ele teria uma parte da área né a troco do trabalho dele então ele recebeu se não me engano 26 mil metros quadrados de área praticamente a metade da área e o e ele perdeu essa parte por isso que ele comercializou né porque como ele tem a posse então ele foi ver ele ele começou algum para algumas pessoas e eu acho que mas sem autor mas sem fazer um loteamento regular ele começou a vender alguns pedaços de terreno mas sem uma um loteamento é isso exatamente e já tinha um loteamento é o tradicional da lei 6766 só que no local lá não estava demarcado tinha rua se não tinha feito não obedeceu não havia um mapeamento não havia existia o mapa mas no local não tinha demarcação as guia aquelas infraestruturas né então eles e aí alguns moradores também ocupam parte dessa área e se não me engano foi em dois mil por aí nesse bem eles entram né e ocupa a parte dessa área que era a posse do vicente e aí então eles começam a viver ali né e nisso a continental novamente entra com o processo inclusive esse processo que está sendo que está na eminência de reintegrar é de 2002 está doitava o processo da oitava vara e aí o então eles estão dentro dessa área que tem essa sentença nessa sentença de posse da família vicente paula pinto e parte da dessa parte é do cantadeiro e a outra parte que sobra para a família vicente paula pinto ele passa para o seu ilismário que é 25 mil metros quadrados que é essa parte que está sendo reintegrada não é a parte que está que é a posse do cantadeiro é a posse que foi passada ao seu ismário que é um senhor caseiro que também morava na época muito antigo e ele recebeu então uma parte né dessa gleba para tomar conta e aí foi passado para ele uma um documento de posse para ele ficar na área então ele tinha uma ele tinha o direito da posse também baseado nessa sentença de 94 entendeu então assim então a área que está sendo reintegrada hoje é a área que tal que foi comercializada pelo seu seu ilismário que é da torre para cima que é o tradicional vila operária 3 né então não tem assim então quem comercializou a área na verdade não foi o cantadeiro não foi não foi o vicente paula pinto foi o seu ilismário que ele fez um loteamento zinho clandestino né porque não tinha lá então ele vendeu os lotes através de um advogado que era se não me engano era parente dele né que era o zé calixto e esse advogado fez os contratos de posse vendeu para as famílias as famílias compraram essa 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 gleba então é esse pessoal que mora na vila operária 3 que está com reintegração com o pessoal que comprou que né que que pegou que viu que tem documentação quer dizer eles têm algum algum registro algum recibo não não moradores não eles têm um contrato né a maioria tem um contrato de compra e venda um contrato de posse mas esse contrato de posse está fundamentado na na sentença de 94 que o senhor ilismário falou eu tenho uma sentença né ganha aqui ó né do que o suficiente ganhou e me passou parte da área que que tem uma sentença de posse então eu e ele comercializou só que assim o qual o problema problema que ele comercializou só que depois a continental ela 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 aparece disse na área minha entra com processo de reintegração aí nisso entra o ministério público também com ação civil pública e aí tem todo embrulho né bom estamos conversando aqui com o selmo pires ele que é um dos líderes a de uma vila chamada vila operária onde tem muitos moradores estão na situação bastante complicado como ele tá explicando aqui a área não foi ocupada mas foi comprada pelos moradores de boa fé é mas mesmo assim existe uma decisão judicial para retirar essas famílias com essa semana é esse povo todo foi até a câmara municipal tentar pressionar os vereadores para que houvesse alguma solução pediram solução foi marcado uma reunião para hoje e você depois do comercial você vai saber o que foi decidido nessa reunião e se houve e também o que que aconteceu durante a a câmara municipal bom quero registrar aqui que o pessoal tá nos acompanhando via site da tv cantareira tv cantareira ponto com ponto br o o o rerson siqueira o o luiz carlos o marcelo a fátima a daniela dias todo mundo nos acompanhando aí também pela tv cantareira cantareira canal 8 nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos aqui conversando com o selmo pires a respeito dessa vila operária é rapidinho bom o ou o o Amém. 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 Programa Tribuna Livre, hoje discutindo a questão das moradias aqui na cidade de Guarulhos, né? E a gente sempre acaba conversando com as grandes imobiliárias, hoje nós estamos falando por um outro lado, pessoal mais humilde, que está enfrentando graves situações. O Anselmo Pires, que é do Movimento da Vila Operária, me deu uma informação bastante preocupante. Segundo ele, existem pelo menos 600 núcleos de favelas ou comunidades, pequenos núcleos habitacionais ou submoradias, como a Moria fala. É muita gente, quase 200 mil pessoas aí. Bom, me diz aí, como é que foi essa decisão de vocês irem para a Câmara Municipal para pressionar os vereadores? Eu vi ali completamente lotadas as galerias, Anselmo. Então, foi mais, acho que aproximadamente umas 300 pessoas ou mais, né? Estiveram lá ontem e foi o pessoal que foi espontaneamente, não teve nenhum esforço da parte do movimento para que esses pessoas fossem, né? A situação que é gravíssima que fez com que eles fossem. E assim, nós tínhamos para hoje marcado uma reunião com a Prefeitura, um representante da Continental, um representante do movimento e um representante dos moradores para tentar negociar, achar uma saída para que evitassem essa reintegração de posse. Mas, infelizmente, foi desmarcada essa reunião hoje pela manhã, recebeu uma ligação, já estava a caminho, né? E nós fomos informados que a reunião não aconteceria mais por motivo de agendamento do pessoal do governo. Mas, gentilmente, eles já se comprometeram, né? E já está agendando a outra reunião para que a gente possa estar conversando. Bom, mas eles também tinham agendado isso ontem, né? E acabaram simplesmente... Problema de agenda, não? Não. Prometessem comprometeram e deu problema na agenda? Já estava agendado, né? Já estava agendado, mas, de repente, não sei por que motivo, mas ligaram, né? Nos dizendo que não poderia fazer reunião por motivo de agendamento. Mas nós, gentilmente, acatamos, entendemos a dificuldade por parte deles e dizem assim, que para nós, o que nós queremos é resolver o problema. Para nós não importa que seja amanhã ou depois. O importante é que faça essa reunião, que seja objetiva, que tenha resultado. Para que possamos, né? E que o pessoal possa ficar tranquilo e não sofrer a reintegração. Bom, o que vocês querem, na verdade, seria uma... Parte desse terreno seria novamente vendido para os moradores? Qual seria a solução? Você me falou que existe uma dívida de IPTU dessa área. Mas também existe... Isso está tudo em nome da imobiliária continental. Continental, a continental se propõe a passar a titularidade para os moradores. Como é que está essa situação? Então, assim, a continental, esse loteamento é de 79. De 94 para cá, aparece na prefeitura o débito. Então, se você pegar lá, todos os lotes são a maioria de 250 metros quadrados. Tem lote que chega, que está com mais de 6 de execução fiscal. Então, desde 94 não pagaram o IPTU. A dívida já ultrapassa em duas quadras que eu pude levantar. A dívida ultrapassa 2 milhões em duas quadras. Então, tem terreno lá de com 20, com 30, com 40 mil reais de IPTU atrasado. Então, o que nós estamos propondo, nós negociarmos com eles, com a continental, com a própria prefeitura? É que seja feita a negociação baseada na execução fiscal da área. É que a prefeitura, ela pode abrir uma negociação. Eu acredito que vai ter a boa vontade do governo, né? Acho que eles estão sensibilizados, estão empenhados para que se resolva isso. Acho que eles também têm um interesse, né? Nós temos realizado várias reuniões com o governo. E eles têm, assim, também se preocupado com a situação, né? Porque é muita família, é um bairro consolidado. E se acontecer uma tragédia, vai repercutir muito grande. Porque seria uma reintegração de maior impacto que a cidade já viu. Por entanto, nós não vimos ainda uma reintegração com mais de 350 famílias na cidade de Guarulhos. Mas já foi decidida essa reintegração pela justiça? Já, já está marcado. É não utilizar isso daí, né? Já está marcado. Os recursos que tinha que fazer, judicialmente, já foram feitos, né? Então, não há mais como recorrer. Tudo que tinha que fazer, judicialmente, já foi feito. Então, só resta agora a negociação. O mandato já está na mão do oficial de justiça. A qualquer momento, eles podem ir lá com o batalhão. E efetuar a reintegração. Então, nós estamos, assim, naquela expectativa. Então, por isso, nós estamos correndo contra o tempo. Nós temos aí menos de 20 dias, né? Que é o prazo, que é 30 dias. Contar do momento que o oficial de justiça recebe o mandato. Então, a nossa preocupação é essa. E que seja feito uma negociação em cima do débito fiscal. Que nós temos experiência em outras comunidades, igual lá no, vou citar aqui, o Jardim Vermelhão, na região dos Pimenta, que a negociação fluiu baseada na questão do fiscal, da dívida, né? O proprietário é um japonês, né? Para quem não conhece o Vermelhão, fica do lado do Jardim Arapongas. Hoje é um bairro com calçada, com esgoto. É uma comunidade lá, inclusive, onde habita o vereador, que é a região do vereador Romor Nela, né? Então, assim, é um lugar que deu certo. Então, nós estamos tentando trazer a mesma proposta aí na mesa de negociação para o pessoal da Vila Operária. Bom, e também acompanha aqui o Anselmo Brito... O Anselmo... Anselmo Pires Brito. O Rogério Brito, que também é do Movimento. O Marivaldo Oliveira e Andréa Marques, que estão aqui nos bastidores do programa Tribuna Livre. Então, vamos agradecer a eles. Também estão empenhados para tentar uma solução mais viável. Então, a ideia do movimento é que esse débito seja colocado como forma de pagamento para que não haja uma reintegração dessa área que realmente tem muita, muita gente aí. E olha que é entre nós, hein? Está na hora de resolver essa questão fundiária na cidade de Guarulhos. Boa parte da cidade de Guarulhos não está regularizada. Mesmo regiões mais próximas à área central, né? Tem muito terreno aí que foi... Olha, tem história complicada aqui na cidade de Guarulhos. Vamos lamentar aí que a prefeitura, por um motivo ou outro, acabou não conseguindo conversar com os moradores. E isso pode acabar... Ninguém acaba dormindo direito, né? Porque amanhã, de repente, pode eles amanhecerem com a polícia na porta, derrubando porta. Deus me livre, né? Vamos tentar para que isso não ocorra. A gente sabe que toda vez que existe algum tipo de enfrentamento, quem acaba sofrendo são os mais pobres, os mais frágeis. Então, vamos pedir para que tanto a justiça como a prefeitura corra para uma solução mais rápida. Bom, queremos aqui lamentar, porque nós estávamos marcados aqui mais dois convidados, né? Por algum motivo o vereador americano não pôde vir, não consegui falar com ele. E o pastor Anistaldo, que também estava marcado, mas um advogado dele acabou me ligando cerca de uma hora, duas horas antes do programa, dizendo que ele também não poderia estar aqui. É realmente lamentável. Mas, queremos agradecer aqui a presença do Anselmo, que veio aqui prontamente nos falar sobre a Vila Operária. Anselmo, você tem três minutos para falar as suas considerações e também mandar a sua mensagem para a prefeitura, para tentar, né? Ver se dá uma solução mais rápida para vocês. Quero agradecer, Samuel, a participação, né? A abertura que vocês deram para a gente aqui hoje. Os companheiros da Vila Operária que estão aqui, né? Que acreditam na luta, que estão empenhados para resolver isso aí. São pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, que levantam cedo, que vai, que se levanta de madrugada, chega à noite. Entendeu? Pessoas que estão afim de resolver a sua situação. Então, assim, nós estamos empenhados nisso aí. Eu acredito que vai ter a sensibilidade por parte do governo, né? Os vereadores estão também, alguns, empenhados em tentar resolver o problema do povo. E nós estamos otimistas, né? A gente está otimista. Então, nós estamos aí. Agora, lamentamos muito se houver uma reintegração. Aí, você pode ter certeza que a cidade de Guarulhos não vai ser mais, né? Aquela cidade tranquila. Porque não é uma ameaça. Eu quero que não entenda por esse lado. Mas eu conheço, vivo há muitos anos dentro do movimento. E eu nunca vi uma área tão organizada, mobilizada e com tanta vontade de resolver o problema. E as pessoas não vão suportar, né? É uma reintegração. E só para finalizar, dizendo assim, Samuel, que não é só a Vila Operária que vai ser atingida. Se atingir a Vila Operária, vai atingir muitas favelas de Guarulhos. Porque eles estão, tem muitas pessoas que estão integradas nesse movimento. Que estão solidárias, que vão estar presentes. E um abraço. Obrigado a todos vocês que acompanharam o programa aqui. O Samuel, estamos à disposição de vocês para quando precisar, mais uma vez, também estaremos aqui. Bom, quero agradecer ao Anselmo, a todo o pessoal que vem acompanhando essa situação. Estaremos também prontos, né? Para ajudar dentro das nossas possibilidades. Para tentar ajudar, né? Afinal de contas, tem muitas crianças lá. E as crianças são as que mais sofrem, né? Ou tem os idosos. Mas vamos lá, vamos pensar, ver se consegue uma solução negociada para todos. Para que todos fiquem bem. Afinal de contas, os governantes são simplesmente empregados da população. E a população que está aí, não é não? Bom, muito obrigado. Vamos agradecer a audiência e convidar para o próximo programa. Na próxima quarta-feira estaremos aqui trazendo mais convidados, falando sobre a cidade de Guarulhos. Obrigado, Anselmo. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.